Sasuke chegando em casa, cadê o pai? E a mãe? Itachi, nem ter como Resolveu e conseguiu a senha Hackeou e conseguiu a senha Black Cover 6, 409 reais Receita Federal, tá potente No Heaven? Meu Deus, tem um céu no Minecraft Eu preciso testar isso agora Meu Deus, eles não colocaram ainda Ei moço, esse pão aqui já venceu Comemora com ele então, caralho Minha mãe, se fosse pra mim E ficar com esse cara Era melhor nem vir Eu depois de dizer 500 vezes que não queria ir Velhos dos animes, depois de espancar uma criança Levante-se, o treinamento começa agora Considere isso um aviso Gasolina comum Gasolina aditiva Diesel Ciclistas Mó paz Imagine alguém que não sabe nada sobre a Unipice Vendo essa cena Manga livre quando entra três pessoas no site O fim está próximo Ele voltou Sorriso Minha hora chegou Vai jogar no Vasco Filho, se você não estudar vai terminar como ele Eu sou formado, senhora Como muda o corretor do Samsung? Não dá pra falar palavrão Catapimbas Ora, mas que carambolas Indivíduo Sonho do indivíduo Canelas do indivíduo Personagem mais forte do mundo dos games Magali Time de RPG que o mestre queria O time que os players fizeram Inazuki que estava muito depressivo Rinite, filho da... Eu depois de morrer pela primeira vez Pro olho de Cachulho no Terraria Se vai ver Erobrine Mito ou realidade Eu com oito anos Rapaz, é hoje que eu durmo com o Crucifix Carecafobia Até quando? Borte aos carecas Tem um gosto meio roxo Informamos Lulu faleceu Como assim? Eu estou muito grandinho Não posso ir no pula-pula, tia Meus amigos vacilando Vou comprar o The Ring aí pra mim na moral One Pieces Fãs pede Babu Santana Como Jimby em live action E ator responde Nem ferrando Você tem duas escolhas a acordar Voltar ao dormir E sonhar Levantar e ir atrás dos seus sonhos E se meu sonho for dormir mais Aí você venceu o sistema Quando você entra na loja da Nike E vê o seu salário na etiqueta De um par de tênis Até meu personagem no Roblox não escapa da calvície O que foi isso? É o homem periquito Homem arranca o coração de 100 pessoas E entrega ao governo Coisa linda ele sorrindo Professora O próximo que rir vai sair da sala A cara do meu amigo Brigas da infância Ah Eu quando me irritava de verdade Corta aqui Você e seu Pokémon Se parecem um com o outro Garboror Olha o tamanho dos seus chifres já Para de ir atrás dela Ela disse que ela é diferente Polícia As novas arriscadas são proibidas Também a polícia Início de um sonho Deu tudo certo A casa demônio A casa monstro Santa tartaruga Boa noite Durma com os anjinhos Colé Vai ficar puto só porque desenhei 29 olhos no seu caderno E você acha mesmo que calvície é brincadeira? Cadê papai? Papai fugiu Fui? Papai fugiu? Quem vence? Uma armadura falada que é feita do metal mais poderoso do universo Esse filho é da Guaraná do Amazonas Cafeteria Catarina Recebendo um amigo em casa Ele depois de apontar o inferno e quase quebrar tudo O namorado pega uma água lá pra mim e mexe na casa dos outros não Melhor fone existente Solta o mandelão de jeito do garaca Parou de funcionar um lado Fuleco faleceu Esse cara que pediu que eu pagasse o máximo de cigarro E eu disse que pagaria se ele me ensinasse o Kamehameha Espada na boca Que fofo Casse de espada Agora o negócio é a doze O cara dá smile no próprio meme Só pra não ficar com zero Pessoa solitária Nossa, você cortou o cabelo Que linda Obrigado KKK Vai esperar Ali, pai Ele falou que prefere Skisbox Série Skisdok Backdeck Caraca, que bicho grande Por que o olho dele tá brilhando vermelho? You die Minha caneta é preta Mas ele escreve vermelho Como? Veja Vermelho Francisco, tu acredita na gravidade? Não Cinco segundos pra deixar o like e se inscrever Ou Dez anos de azar Venom Só usa alienígena que não se garante na bala O Venom mais maneiro Chacoalhei por 30 segundos Guardei na goega Uma verdade que ninguém aceita As pessoas se endezam E babou ovo de Minecraft por ícones nostálgicos Como Venom Extreme e Authentic Games Hum Belo ponto Mas vou te xingar do mesmo jeito Meu professor Desenho como você toma banho Eu Roupa das mulheres em um anime Roupa dos homens em um anime Ninguém Pai do Kira Só falta um pro Messi poder ressuscitar Maradona O jogo O player Mulheres usando shampoo caro Ah, meu cabelo não está bom Homens usando sabão como shampoo Agora entendi Por que ele nunca tinha dinheiro pro aluguel Policiais em filmes de super herói Policiais em filmes de terror Policiais em filmes de polícia Policiais em filmes indianos Meu peito está doendo Tomara que seja infarto Não sabia que você conhecia essa música Que música? Meteu essa? Facebook manda nome pra meta E brasileiros não perdoam Como defender Ao golem com um delixir Isso é apenas um trabalho Apenas um A moça deixou claro Que somos apenas amigos Nesse caso Poderia trazer nossas contas separadas? Filho de uma Num grupo de cinco amigos Sempre tem O esquizofrênico Eu Antiga personalidade Nova personalidade Depois de assistir um filme Dona Florinda Tira sarro da avó Seu Madruga Chaves Seu Madruga É verdade que a sua avó faz isso? Seu Madruga Eu depois da aula Achando que meu pai tinha esquecido de me buscar Banheiro dos professores Que cheiro estranho Nesse banheiro Banheiro dos alunos Até que tá mais limpo hoje Tava cagando Eu com 11 anos Usando chinelo Que meu pai me emprestou O ano da bala azul Pode se esticar Até um metro É o segundo maior cotão do mundo Depois do deal Mais um dia agradecendo Por nerds e fãs de Come, can, come, money, cake O ignorante Afirma o sábio Duvida O sensato Reflete O ignorante É verdade Acreditem nele O sábio Parece verídico Porém tenho minhas dúvidas O sensato Parece verídico Mas precisamos reavaliar A veracidade dos fatos Para confirmar tal situação E eu que preciso carregar Meu celular Mas a entrada Que tem no ônibus É USB E os carregadores Da Apple Não são mais USB Imagina coçar o Google Com essa unha Imagina pagar 10 mil no iPhone E andar de ônibus